O marido chega em casa e diz para a esposa Tem uma péssima notícia, meu bem Ganhei na loteria A esposa, consternada, o abraça e fala Nós vamos superar isso, juntos vamos superar isso É, a piada pode ser de mau gosto, é verdade Mas coloque-se na pele deste infelizardo Vencedor Ganhar uma loteria para que, afinal? Comprar um carro novo? Ah, só se for para admirá-lo na garagem Para fazer um turismo pelo mundo, um tour pelo mundo Bem, a esposa, podemos imaginar a esposa folhando um catálogo Amor, olha só que interessante, nós podemos visitar aqui O Louvre Incendiado Ou então, as estátuas que foram derrubadas nos Estados Unidos Ou então, nós podemos visitar o lugar onde existia o Coliseu Que tal? Pois é Aquilo que parecia uma grande piada Ou que parece ser uma grande piada Pode não ser assim tão engraçado E nem tão fictício O dinheiro hoje não serve para muita coisa Além de comprar comida no mercado E ainda assim Uma comida muito suspeita É, porque nós estamos nos habituando A trazer junto com a comida Uma série de elementos invisíveis que podem nos matar Logo mais ali na frente Essa é a paranoia, por exemplo De quem lava todos os produtos que compra com água e sabão A nossa relação até mesmo com a comida mudou Agora, além dos agrotóxicos Comemos mais sabão e detergente do que o alimento propriamente O tomate, a alface, a cebola Parece que tudo está contaminado E pode ser que esteja mesmo Essa quarentena Esta, a primeira quarentena Já está cedendo em alguns pontos Mas prestem atenção Da China vem a notícia terrível Uma nova epidemia pode estar a caminho Esta matéria saiu hoje no Infobai E diz que a China anunciou o fechamento de Xinfad O maior mercado atacadista de Pequim Devido a um novo surto de infecção Transmitidas localmente Entre trabalhadores e pessoas que estavam próximas umas às outras Enquanto onze bairros residenciais do sul da capital chinesa Estão confinados após o relatório As autoridades de saúde confirmam que novos casos de transmissão local registrados no país Durante quinta e sexta-feira Ocorreram neste mercado da capital chinesa Todo o pessoal do mercado precisará passar por um teste Para detectar o Covid-19 Conforme comunicado pelo Escritório de Regulamentação do Mercado E pela Comissão de Saúde do Distrito de Funtai Onde está localizado Isso foi comunicado pela agência de saúde Além disso, disseram que Diz a agência que Para garantir o fornecimento de produtos Serão estabelecidos locais especiais Para a venda de vegetais e frutas O mercado tem uma área de 112 hectares E 1.500 funcionários trabalhando nele Eu faço questão de Lembrar da nossa relação com a comida Porque aí também existe uma grande transformação Cultural e social Hoje a nossa relação com a comida mudou Se a relação com a comida mudou Imaginem o resto Chegará um momento em que o garotinho perguntará para a mãe Mãe, o que é aquilo lá? É outro ser humano, filho Não chegue perto É, porque tem também o tal do distanciamento social Que veio para ficar Mas como haverá um distanciamento social Se o controle não pode ser rigorosamente eficiente? Sim, porque um homem pode deitar ao lado de uma mulher Ficar muito próximo Podem até acabar se abraçando E fazendo coisas horríveis Então precisamos colocar um olho dentro das casas Porque Aquele modelo de vida do passado Onde existia um troço chamado casamento Isso hoje é um perigo É um perigo Precisamos controlar isso também Pois é, que absurdo Parece que entramos realmente num filme de ficção Mas se vier outra onda Mais um minha só Mais uma ondinha De pandemia Tudo isso terá que ser revisto Casamento, por exemplo Relações sexuais, por exemplo Convivências familiares De que adianta o Estado controlar o mundo lá fora Se dentro das casas nada é respeitado Precisamos colocar um olho que tudo vê em cada lar E para isso Temos que conscientizar as pessoas De que o modelo de vida passado Não serve mais Vejam, tem muita gente que Interpreta a história bíblica da Torre de Babel Como A ambição humana de chegar aos céus Não tem nada disso Não tem nada disso Não é essa a questão Quem lê atentamente A história de Nimrod E a história da Torre de Babel Verá que O problema da Torre de Babel É que ela era mais um controle Uma forma quase que absoluta Do controle social Da liberdade humana Do que propriamente A necessidade de subir aos céus Por uma torre O homem do passado não era tão idiota quanto o do presente Convenhamos Era uma forma de colocar todos os seres humanos dentro de uma caixa Para, claro Melhor controlá-lo Esse é a rigor O sonho de toda a grande dinastia Que se estabeleceu sobre a terra Controle social do próximo Ou melhor Controle social dos escravos Porque as famílias dinásticas sempre nos viram assim Como peças úteis ou inúteis Nada mais do que isso Só que agora descobriram novamente Que é possível fazer isso Um controle social Desde que Exista uma humanidade Um pouco menor E muito mais Digamos assim Susceptível ao controle estatal E isso não é difícil de constatar Eu, por exemplo Que moro numa cidade pequenina Posso muito bem enxergá-la como um laboratório Aqui na minha cidadezinha Tem mais gente querendo o controle do Estado Do que liberdade É Muitas dizem o seguinte Prendam aqueles que saem à rua Liguem Denunciem a essas pessoas Que estão saindo Para andar pelos parques São monstros assassinos Querem mais Estado Querem mais controle Bem, é uma cidadezinha pequena Mas De cidadezinha pequena Em cidadezinha pequena Temos um padrão O homem quer um controle absoluto Sobre si mesmo Por quê? Porque está morrendo de medo De que um vírus O leve desta para a outra Então essas duas coisas Unidinhas Nos dão o que poderá vir por aí Numa segunda onda De Covid-19 E atenção Notícia de última hora Já estão dizendo por aí Que lá nas selvas venezuelanas Já existe a detectação De um Covid Muito mais agressivo Que o 19 É Deve ser o Covid-20 A notícia já foi dada Em vários meios de comunicação Inclusive no Infobai Vem um Covid por aí Realmente mais perigoso Mais letal Que o primeiro É claro, meu amigo Se você está pensando o seguinte Que essa quarentena Não terminará Tão logo Acertou O problema É sabermos Quando ela terminará Bem Um dia Certamente Ela terminará Mas não Enquanto Todo controle social Planejado Por alguém Ou alguns Por aí Entrar em prática Antes disso Não É Agora O mais interessante Dessa história Só um minutinho O mais interessante Dessa história Voltando para O modelo bíblico Da Torre de Babel É que Como no passado Agora Também Já foi descoberto O óbvio É possível Sim Controlar A humanidade Toda ela E controlá-la De modo Absoluto É possível Porque tudo Que está acontecendo Aí O Antifa A onda De coronavírus A repressão Policial Enfim Toda a Paranoia Desenvolvida A partir Dos Criada Pelos meios De comunicação Tudo isso É forma De controle Social E está dando Certo E uma vez Colocado em prática Tende a não Parar mais Pois é Bem Voltando Para a Torre de Babel O sistema Era tão bem Feito Que Deus Precisou Intervir Só uma ação Divina Uma ação Sobrenatural Pôs fim Aquele projeto Agora Não será Diferente Não Pensem Que este Ou aquele Governo Conseguirá Resolver O problema Nós chegamos Ao fim Da era Do Homem Político Agora Meus amigos Revolução Mesmo Só do alto Porque tudo Que vier Daqui Daqui Dos nossos Queridos Políticos Será Completamente Inútil Ou a favor Desse controle Pois é Pense nisso Porque Tem muita Gente aí Acreditando Que o homem Poderá Trazer De volta A humanidade A uma condição Normal Isso acabou Meu caro Até depois Isso Tchau